Oi gente, trazendo aqui um videozinho curtinho só pra mostrar essa produção que eu estou fazendo aqui, ó, do jogo de cozinha Maria Luísa, tá? Esse aqui é o tapete pronto, falta colocar a aplicação de flores, né? E é quatro tapetes menores, ó, eu estou aqui com as bases prontas, e aqui a base do maior, essa base aqui é pra ficar com 1,20m, tá? 1,20m, eu estou trabalhando o barroco 6, e esse também aqui, ó, é o barroco 6, o hibisco, ó, o 9165. Então, eu já usei, né, tinha um restinho desse aqui, e eu já fiz esse todo, né, aí já fiz essas duas aqui, mas eu já tô mexendo nesse aqui. E é isso, gente, vim só mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? E depois, quando estiver pronto, eu trago um vídeo dele prontinho pra vocês, tá certo? E depois, eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá?